A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hora de ir embora. Obrigado pela hospitalidade. Fique um pouco. A rua não é uma leve. Ela não vai fugir. Se ele está com pressa, deixe-o ir. Tome cuidado, Mestre Bruxo. Que excelência. Ora, ora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai se focar até morrer com um quino e meio de água. A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo, bem-vindo. O que me diz uma partida de Grant? Ah, não gostaria de tentar me vender algo antes. Os meus bens não vão alugar algum. As cartas também não. Iremos bater a cabeça o dia todo ou jogaremos Grant? Parece que não trabalha com o que gosta. Hã? O que te leva a essa conclusão? Você não está tentando vender nada. Só fala de Grant. Hum, você está certo. Então, que tal uma partida? Quero dar uma olhada nos seus produtos. É... Certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma tempestade. Droga. Volte para casa com os demais. Senhor, tenha piedade. Não temos para onde ir. Para nós é nove grade ou morrer. Cansei de vocês. Se mandem, eu vou mandar espetá-los. Eles parecem desesperados. Deixe-os passar. Não vejo que mal isso faz. Mas que merda. Quantas vezes preciso repetir. Tenho ordens de mandar embora quem não mostrar um passe. Deixe essas pessoas passarem. Sim, senhor. Obrigado. Não temos para onde voltar. Nove grade? É a chance para uma nova vida. Fiquem longe das estradas. Podem dar de cara com outra patrulha. Não seremos pegos assim novamente. Vamos ser cuidadosos como legros de um campo invernal. Mas você, você foi feito num molde diferente da gente. Você é mais como um herói como o que há na tumba perto dos montes retorcidos. A tumba fica em uma caverna e em uma colina. Guarida de baixo fica aos pés da colina. O povo diz que o tesouro-vento é uma vista irritante, bem grande. Pode ser que encontre algo que goste. Boa sorte. Bom senhor. Sim, você está bem? O que? Ele era bem lento. 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 Amém. 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 Cagada, sem parar, segurando o chapéu pra ajudar. Oh, tenho dores tão terríveis. Saudações. Pode ser o ar sozinho, como for grande. Oh, papo. Oh, papo. Oh, papo. Enzio, filha, papo. Oh, papo. Oh, papo. Oh, papo. Então, vamos lá. O que vocês estão olhando? Ei, o que vocês estão olhando? 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 O que foi? Saudações, bruxo! Saudações! As saras ficam molhadas e o sol forte aquece nossos corações. Saudações! 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 Saudações, bruxo! Problema resolvido, você pode voltar aos seus campos. Obrigada. Seu pagamento. E que a sorte lhe sorria! Isso é incrível! Desperdício de palavras! Fácil... Fácil! Fácil! Fácil... 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 MÁ Walmart! Fácil... Fácil... O que é essas putas? Não vamos, hein? Procure seus fora da cidade. Lembre-se. Umas duas semanas atrás eu acordei de repente no meio da noite. Vi a caçada cruzando pelo céu. Os Certers deve ter se separado deles. Não podia voltar aí. Se escondeu na casa vazia. Dificilmente eu não ia ficar.